Tá aí, central 4LV, pino 99 é o terra, tanto da malha quanto terra do sensor de detonação, crank sensor, 106, retorno de sinal. Vindo aqui, esse aqui é o 106 e o 99 é o que está acima. Então vou medir a continuidade, deixa eu pegar aqui, vamos clipar, vamos ver o que vai dar. Tá clipado aí, 106, um spam para variar, continuidade, a gente está aqui no pino 1, esse é o pino 1, só trocar aqui, vou soltar o celular, que eu não vou conseguir fazer isso com a mão. Pino 2, que é o massa, eu agulhei ali o terra, para eu fazer um teste de continuidade entre os dois. Passou então, o terra está ligado à massa, agora vou lá dentro de novo. Troquei para o 99, está no 99 agora. Quer o terra? Deu continuidade. Agora o sensor. Se eu não quebrar o celular, está bom, né? Então aqui eu vou ajustar o tempo aqui para 10 milissegundos. Acho que 25 vai ficar melhor mesmo. Aí, o crank sensor está aí, o sensor de detonação. Fiz a adaptação para ligar. E aqui. Não é um teste que é, assim, não existe um parâmetro para isso. Vou fazer esse aqui, ó. Ele não está muito apertado. Então, está aí a resposta de funcionamento dele. Vou dar esse tempo aqui. Vou deixar um tempo menor. Está aí. Amarelo e 4LV.